Boa tarde, na relação dos grupos de cidadãos, descomendentes com o Estado da Nação. Por isso, no dia de hoje, assim como foi convocado, nos unimos nos uniram a uma justação que foi convocada nacional e internacionalmente. Mas, infelizmente, foi uma tentativa falhada. Podemos dizer que não vencemos a guerra, mas sim vencemos uma batalha. Somos um grupo que fomos nos encontrando ao redor do trajeto que fizemos, no primeiro domingo, até o Rangel. Nesse momento, estamos perto do Américo com a vida e à frente do hospital tem uma esquadra onde oito dos cidadãos que estavam conosco também nessa manifestação foram detidos, dentre os quais, dois ativistas conhecidos, que é o Luat Ibeirão e o Flagel. Nós temos por terminar a nossa caminhada hoje porque, como vêem, não temos nem cartaz, nem bandeira por todos os motivos da detenção dos outros que estão agora na esquadra por o impacto de estarem a carregar uma bandeira do nosso país. Não sei em que lugar do mundo isso é crime, mas, enfim, por isso eles estão detidos. Nós não temos meios para chegar até aí, temos até medo de perguntar porque podemos acabar presos também. Temos por terminada a missão de hoje e esperamos que outros em outros lugares tenham tido mais sucesso que nós. A luta continua. A vitória, sim, para nós será certa. Doem pela, talvez não. Ou sim, independentemente do objetivo que eles têm, mas nós vamos continuar a lutar porque tudo isso nos serve de experiência. Nós jamais seremos os mesmos e cada vez que vemos um cidadão inocente a morrer, cada vez que vemos a nossa Constituição e os nossos direitos a serem jogados no lixo, nos dá mais força de continuar a lutar. Estamos juntos e soubemos...